Em 42 minutos, Mauro Galvão segurou Nélio, que foi o terceiro expulso do Vasco, também corretamente. Eis que surge, em campo, Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente do futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo que tem o estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha, é um ladrão trabalhado. E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos, em 1 a 1. O juiz Paulo César de Oliveira saiu escoltado e o carro em que ele estava acabou atropelando um torcedor do Vasco. O juiz prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O torcedor passa bem.